É comum a gente sonhar, eu sei, quando vem o entardecer Pois eu também dei de sonhar, um sonho lindo de morrer Vejo um beijo em meio me debruçar, como pranto a me correr E assim chorando a calentar, o filho que eu quero ter Dorme meu pequenininho, dorme que a noite já vem Teu pai está muito sozinho, de tanto amor que ele tem De repente eu vejo se transformar num menino igual a mim Que vem correndo me beijar, quando eu chegar lá de onde eu vim Um menino sempre a me perguntar, o porquê que não tem fim Um filho a quem só queira bem, e a quem só diga que sim Dorme menino levado, dorme que a vida já vem Ter pai está muito cansado, de tanta dor que ele tem Quando a vida enfim me quiser levar Pelo tanto que me deu, onde eu tirei a barba do meu sangue No verdadeiro beijo seu, e ao sentir também sua mão verá Meu olhar dos olhos seus, ouvir a voz a me embalar Num acalando de adeus Dorme meu pai sem cuidado Dorme que ao entardecer Teu filho sonha acordado Com o filho que ele quer ter Amém Amém